Hoje estamos aqui em Frente à ExpoTrade e imagina que você está curioso sobre o que está acontecendo ali dentro do pavilhão. Nesse vídeo eu vou te mostrar como está o andamento da montagem da feira. Então assista até o fim que você vai ter a certeza de que é a maior festa de campismo e caravanismo da América Latina. E você não vai ficar de fora, né? A AlcoBrasil e a Pulsar RV estão presentes nesta festa. São empresas que fornecem produtos de qualidade. E mais, tem novidades aqui na ExpoMotoHome. Como você já sabe, se for comprar ou reformar seu trailer ou motorhome, peça ao seu fabricante para te apresentar os produtos da AlcoBrasil e da Pulsar RV. E a gente garante a qualidade. Sabe por quê? Porque nós utilizamos tanto os produtos da AlcoBrasil quanto da Pulsar RV. Olá, eu sou o Nilson Antônio da TV Campista. Está vendo esse barulho aqui? É o que mais se ouve aqui dentro do pavilhão na véspera da abertura da 7ª ExpoMotoHome. Saia de casa e vai viajar Pela estrada vejo montanhas Vejo o céu e vejo o mar Saia de casa e vai viajar Viajar é bom e faz também A pé de trem de barracar A pé de trem e motorhome para quem tem Saia de casa e vai viajar Viaja agora, não espere a hora De fazer amigos em casa de fazer amigos em qualquer lugar Ver montanhas e cidades Como é lindo este lugar Viaje bem, viaje zen E sempre acompanhado de outro alguém Viaje bem, viaje zen E sempre acompanhado de outro alguém Saia de casa e vai viajar Olha só Se você não vier para cá Você vai se arrepender Sabe por quê? Porque as empresas estão investindo nos stands E também nos equipamentos Aqui estão expondo empresas de todos os tamanhos Desde vendas de tapetes Cadeiras, mesas, cozinhas Barracas de teto Mini trailer, trailer e motorhomes Ou seja, o equipamento que você procura Está aqui na Expo Motorhome Mas se você quiser vir para cá Só para conhecer Pode também E com certeza vai ser de encher os olhos No próximo vídeo nós vamos trazer Muito mais informações sobre a Expo Motorhome Até mais Saia de casa e vai viajar Pela estrada vejo montanhas Vejo o céu e vejo o mar Saia de casa e vai viajar